Hoje tudo tá muito legal pra gente, mas você não sabe o que que eu vi quando ela vindo pra cá. O que que viu? Ó, eu vi uma menina, em cima de uma mula, com uma mala e uma muleta na mão. Eita, peraí, a menina em cima da mula, com a mala e com a muleta? Eu ia pra cima, pra falar assim, mala, mula, muleta e menina. Mala, mula, muleta e menina. Nossa, não vou esquecer ainda não. Peraí, vamos ver. Tentar falar junto, pra ver se dá. Mala, mula, muleta e menina. 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 Vocês agora, mala, mula, muleta e menina. Mala, mula, muleta e menina. Ó, tá bom. Dá música mesmo, tá bonito o som. Mala, mula, muleta e menina. Ó, você, vamos ver, vamos ver o que que sai. Vamos lá. Vamos, meu Deus. Mala, mula, muleta e menina. Balança e o quadril. E jogue as mãozinhas pra cima. Mala, mula, muleta e menina. Balança e o quadril. E jogue as mãozinhas pra cima. Balança e a mão. Levante o pé. Mexa a cabeça. Cheira o julé. Balança e a mão. Levante o pé. Fecha a cabeça. Cheira o julé. Vai as mala. Mala, mula, muleta e menina. Balança e o quadril. E jogue as mãozinhas pra cima. Mala, mula, muleta e menina. Balança e o quadril. E jogue as mãozinhas pra cima. Quintri, mili, cotri. Você pode dançar. Chame o vovô e a vovó que a festa já vai começar. Balança e a mãozinha. Balança e a mãozinha. Parou, 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 parou. Parou, por quê, Chuchu? Tá meio de escola, Renato. Vamos coordenar. Vamos coordena tudo isso aí. Vamos chamar três crianças. Três crianças. Vai só fazer um espelho assim. Beleza. Aí todo mundo vai fazer a coreografia. Vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ajuda aí, professora. Ajuda aí. Tem você aqui no prato, pode ir. Você, gente, pode ir. Essa é a mesma vez da proia. Vem cá, você. Tá descendo um aqui já. Deixa eu ver. A guardalina. Esse aqui, esse aqui. A guardalina, a guardalina. Não, eu tô ali, você. Pra ficar aí no quarto, você. Chega aqui em meio. Vamos lá. Aqui, ó. Chegou mais um. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Assim, ó. Pronto, bem. É tudo bem fácil. É isso, quase. Tudo bem? É o seguinte, ó. Vocês vão fazer a proibir junto comigo, tá bom? Vamos lá. Quer dizer, olha pra mim, ó. Vai lá assim, ó. Todo mundo junto, pessoal. Balance a mão. Balance a mão. Joga a mãozinha lá pra cima. Levante o pé. Levante o pé, levante o pé, levante o pé. Levante o pé. Deixa a cabeça. Deixa a cabeça. Cheira o chulé. Cheira o chulé. Vamos todo mundo junto e vocês dançando. Vamos ver como é que fica? Bora. Balança a mão. Levante o pé. Mexe a cabeça. Cheira o chulé. Balance a mão. Levante o pé. Mexe a cabeça. Cheira o chulé. Olha a bala. Bala, bula, buleira, menina. Balance o quadril e joga a sozinha pra cima. Bala, bula, bula, buleira, menina. Balance o quadril e joga a sozinha pra cima. Quist, dupe, bela, por dupe, você pode dançar. Levante o pé, feche a cabeça, cheira o churé. Boa salva de palmas para o palco, vai jogando! Bala, pula, puleta e menina, balance o quadril e joga as urinhas pra cima. Bala, pula, puleta e menina, balance o quadril e joga as urinhas pra cima. Fincili e codico, você pode dançar, janta o bobo e a bom bó e a festa já vai começar. Olha o samba! Fincili e codico, você pode dançar, janta o bobo e a bom bó e a festa já vai começar. Balance a mão, levante o pé, feche a cabeça, cheiro chulé Balance a mão, levante o pé, feche a cabeça, cheiro chulé Balance a bolestina e patrícula Balance a bolestina e patrícula Renato Baio, Gui Tarembaio, Wesley Soares e João Rocha Até a próxima, gente! Até a próxima! Grazie!